Em 1970, havia uma família não soviética que mantinha leões reais como animais domésticos em seu pequeno apartamento. O chefe da família era Lev Berberova, um arquiteto soviético normal em onde ele adquiriu um filhote de leão do zoológico. O pequeno leão foi rejeitado por sua mãe leoa e as pessoas do zoológico perderam a esperança de fazer com que ela quisesse o filhote. Lev pegou Cupinchas, tudo joia? Eu sou o Rusvalendo Madrada do Rusmea.com e do Curanalso.com.br e hoje compartilho com vocês uma história um tanto trágica sobre uma família que criou leões com animais de maçã na União Soviética na década de 70. A história é legal, mas o final, infelizmente. Enfim, segue a adaptação. Lev obteve sucesso em alimentar o leãozinho. O animal começa a crescer, apesar de ser um pequeno apartamento da família. Era uma família normal de quatro pessoas. Lev, sua esposa e dois de seus filhos. O leão foi crescendo e era totalmente pacífico com as pessoas. Em menos de um ano ele virou um animal crescido com uma enorme juba. A família chamava o leão de King e eles diziam que o seu temperamento era como o de um nobre. Certa vez tentaram levá-lo de volta ao zoológico, mas o animal ficou nervoso, começando a pular dentro do carro. Os funcionários do zoológico disseram a família que não poderiam mais cuidar do animal, pois King havia se tornado se acostumado a eles como um gato normal e a família teve que manter. A esposa de Lev, Nina, dizia que o leão gostava muito do marido e tratava ela com gentileza. Mas, com o tempo, o leão começou a se meter no meio da cama dos dois e ia empurrar o leão para fora da cama, como se estivesse com ciúmes. Nina também disse que colocaram redes de aço no que se dava na varanda da casa do segundo andar do apartamento. E, em seguida, deixavam ele solto para camar livremente para todo lugar. Se ele ficasse muito entediado, era só ir para a cama, onde ele subia, deitava lá e dormia até o dia seguinte. As crianças também falavam de tudo com o King. Montavam nele como um pônei, puxavam seus bigodes, enfim. Ele nunca respondeu com violência. Um amigo da família disse que o King era um animal muito gentil, muito calmo, muito dócil. E, mas, devido a pouca movilidade no apartamento, o tamanho do apartamento e a pouca movilidade do leão, ele acabou tendo paralisia nas patas dianteiras. Aí a família massageava as patas dele por horas, até que ele voltou a caminhar. E, basicamente, se comportava como um gado normal. O único problema, dizia esse amigo, é que ele gostava de lamber as visitas e a língua dele parecia uma lixa. Mas, bastava ralhar com ele que ele fugia para cima de uma prateleira. E, lá, ele ficava, tranquilo. Já os vizinhos não estavam tão felizes com o leão vivendo em seu bloco de apartamentos. Eles reclamavam do cheiro e também dos rugidos, que, às vezes, até de manhã e de madrugada, se ouvia. E, também, não era nada fácil encontrar um leão de 180kg no corredor ou no elevador. Já pensou encontrar um leãozão no corredor, assim, na hora que tu vai levar o lixo? É, realmente, complicado, né? Depois de algum tempo, à medida que mais e mais pessoas sabiam do animal como um bicho de estimação, começaram a fazer ofertas para usar o King em filmes. E, aí, começaram a levar o animal para sete filmagens. E, logo, o King participou de alguns filmes postos soviéticos muito populares. Isso permitiu que a família entregasse muito e conhecessem pessoas famosas, diretores, estrelas. E, claro, ganhão dinheiro, que ajudou a manter o King. Este é o trecho de um filme protagonizado por um dos leões. Confere aí. No entanto, esse negócio não acabou muito bem, não. Um dia, a família chegou para uma outra filmagem na cidade de São Petersburgo. E eles mantiveram o leão em uma escola de noite à noite. Só que... Como se fosse um hotel. O pessoal da produção estava tentando ter precauções. E colocaram o autofalanzinho em um carro e começaram a rodar na vizinhança, anunciando que havia um leão na escola. E que, por isso, deveriam evitar de caminhar nas proximidades. Tudo correu bem. Até que o estudante local, que ouviu os rumores sobre o leão, foi ouvido que se tratava tudo aquilo. Juntamente com a sua namorada. Eles chegaram na escola e o rapaz entrou no território do leão. E ele avistou o animal, olhando através de uma janela. Que dava para a rua. O estudante começou a brincar de macaco com o leão. Fazendo caretas. E em seguida virava as costas e agachava. É claro que através da janela, né? Nina disse que naquele tempo o leão estava com sua assistente Sasha. Que naquele exato momento havia saído. Para ver se conseguiu algum lanche em algum lugar. Antes disso, naqueles dias. Eles estavam treinando o leão para uma cena em um filme. Onde as pessoas brincavam de macaco com ele. E em seguida o leão corria para cima delas. E colocavam as patas em seus ombros. Após isso ele precisava se afastar. Saia caminhando. E se afastava a pessoa. Claro que de acordo com o script. Portanto o leão já havia se treinado. Foi aquela brincadeira. Mas King empurrou o vidro da janela e correu para cima do rapaz. O garoto caiu no chão morro de medo imóvel. E foi quando sua namorada começou a gritar para socorro. Naquele exato momento havia um policial voltando do seu trabalho. Ele ouviu os gris da garota e correu em direção a eles. Quando viu o estudante no chão e o leão em cima dele. Não pensou duas vezes. E começou a atirar. Infelizmente eles não puderam salvar o leão. A família inteira estava triste. Até mesmo o seu cachorro. Eles dizem que na verdade o cão é quem mais sofria com a falta de King. Quando a família voltou para casa e trouxeram as coisas do leão. Sua coleira, caixa. O cachorro Tchep. Ficou com ele em volta procurando King. Quando ele finalmente entendeu que o leão não voltaria. Ele subiu em uma de suas caixas e se recusou a sair dali. Dias depois. O cachorro Rinho morreu de um ataque cardíaco. Segundo foram informados por um veterinário. Nina disse que as crianças também ficaram muito tristes. E elas acordavam a noite gritando o nome do King. Mas adivinhem. A família decidiu pegar o outro leão para criar. O novo leão foi uma nova história. Nina dizia que era contra naquela ideia. Mas ninguém ouviu ela. Ela dizia que King. O primeiro leão. Era grato a ele por terem salva a vida dele. Cuidavam dele. Alimentavam, massagiavam. Mantinha-lhe quente. Então ele pagava. A família com respeito. Já o novo King 2. Não havia sido salvo. E por isso ele exigia que as pessoas respeitassem ele. Além de um leão. O King 2. A família teve ao mesmo tempo. Um leão da montanha. Um puma. O novo King também participou de filmes. Só que esse leão era muito mais agressivo. E já havia acontecido alguns acidentes no set. Primeiro ele mordeu a perna do diretor. Que queria forçar o gato a se jogar no mar. Na água fria do mar. Imagina né. O gato não gosta d'água. A segunda ocasião. Foi quando o assistente de Santa Garcia ficou balançando uma coisa muito rápida na frente do rosto do King 2. Ele não gostou. E bom. O cara perdeu um dedo. No entanto. Tudo ia muito bem no leão da família. O leão era muito simpático com as pessoas. Especialmente porque ele respeitava muito o Leve. O chefe da família. Que provavelmente na visão do gato. Era o líder da matilha. E Nina até chegou a pensar né. Que estava enganada. Com os sentimentos ruins que tinha com o animal. Só que no entanto. Ela não estava enganada. Em 1978. Leve morreu de um ataque cardíaco. A esposa com duas crianças se encontra sozinha. Com um leão gigante e um pequeno leão da montanha. Ela entrou em pânico. E quis doar os animais para o zoológico de Berlim na Alemanha. Eles quase conseguiram. Mas não aconteceu. Nina lembra que depois da morte do marido. Ficou muito difícil manter os leões. No entanto o leão foi muito mais respeitoso com ela no começo. Mas ele havia perdido seu mestre. Leve. Ele encontrava suas coisas. E se deitava sobre elas. E ficava à procura de Leve no apartamento. De tristeza. Só que um dia em 1980. A mulher voltou do trabalho para casa. E notou que havia um pouco de fumaça no apartamento. O leão estava rugindo e irritado. O pulmo estava deitado no sofá. Ela foi na varanda. E reparou que o vizinho bêbado estava jogando coisas queimadas no leão. Ele queimava umas coisas na churrasqueira. E jogava. E o leão só para irritar. A mulher brigou com o vizinho. Xingou ele. Fechou a varanda e voltou para dentro. O leão estava muito nervoso. E subiu na prateleira. Nisso chegou seu filho de 14 anos. Que havia voltado da escola. A mulher começou a servir a refeição para o garoto. E ia cortar carne para servir para o leão. De repente. O leão saltou de cima da prateleira. Nas costas do rapaz. E machucou muito ele. O leão rugiu e atacou a mulher. Seu filho tentou deter o animal. Garrando ele pela coleira. Mas o leão revidou. E matou o garoto. Nina desmaiou. Quando ela voltou a si. Os leões já haviam sido mortos. Pela polícia. Os vizinhos chamaram a polícia. Que escalaram o apartamento. E das janelas dispararam. Contra os leões animais. Enfim. Esse é o fim trágico dessa história. Fim triste, né? E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abrax.